Olá crianças, a paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma aula da IBD, juniores de 9 a 10 anos, e hoje nós vamos aprender uma lição, a lição 11, que fala assim, o exército que fugiu. Antes de tudo, vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Senhor. Pai amado, que essa aula, Senhor, possa alcançar as nossas crianças, Senhor, é o que nós te pedimos. Tu sabes a necessidade, Senhor, de cada uma delas, que elas possam aprender algo novo de Ti, Senhor. Venha nos usar, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! Para isso, pega lá a sua Bíblia, a minha já está aqui. Se você tiver a revista da Escola Dominical, ótimo. Se não, não se preocupe, a gente vai passar aqui os detalhes aí da lição, para que você possa aprender. Tá bom? Então, vamos lá. Na aula de hoje, criança, nós aprenderemos que quatro leprosos foram escolhidos por Deus para anunciar boas novas aos famintos. Famintos? Leprosos? Você sabe o que é uma pessoa leprosa? É uma pessoa que tem uma doença de pele, que fica muito machucada, manchada, muita coceira. Não é qualquer alergia. Naquela época, quem tinha lepra, não podia ficar na cidade. Tinha que ficar bem afastado, tinha que ficar em cavernas, escondidos, longe das pessoas, para não contaminar. Então, Deus teve um propósito maravilhoso com esses quatro leprosos. Então, nós vamos aprender sobre isso. Mas antes, vamos ler o nosso versículo de memorização. Vai lá, pega a sua Bíblia. Você encontra lá em Salmos 9 e verso 10, que diz assim. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmos 9 e 10. De novo? Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. O que quer dizer este Salmos, crianças? Que quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, crianças, Ele jamais, jamais, Ele irá nos abandonar. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, oramos a Deus e pedimos ajuda a Deus, Ele jamais irá nos abandonar. Ó o versículo novamente, vamos lá mais uma vez. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Amém, crianças? Explorando as escrituras. A nossa história, ela se encontra, pega lá a sua Bíblia, lá em Segundas Reis, capítulo 6, versículo 24, 25, pula pro 31, 33 e depois o capítulo 7. A gente, sim, fala uma linda história, uma história que às vezes você nem ouve muito essa história, não escuta muito. Mas é uma história que vai falar de um rei chamado Ben-Hadad. Esse rei, ele é um rei da Síria. Sabe o que ele fez? Ele colocou todo o seu exército ao redor da cidade de Samaria, onde tinha lá o rei Jorão. O rei Hadad, ele era inimigo do rei Jorão. O rei Jorão era um rei que temia Deus. E lá ele tinha como aliado, como um homem de Deus ali, que era o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era aquele que ouvia, que Deus falava com ele. E ele era ousado por Deus e passava as mensagens de Deus para o rei. E no caso, ele passava as mensagens de Deus para o rei Jorão. Então, era uma pessoa que as pessoas tinham ele como um homem de Deus. Então, crianças, pensem comigo. Naquele tempo, as cidades eram rodeadas por muros. Eles faziam esses muros ao redor da cidade para segurança. Porque naquela época, muitos povos invadiam as cidades, roubavam tudo o que eles tinham, faziam escravos. Então, eles faziam, eles muravam toda a cidade com o objetivo de proteger as pessoas que moravam ali. Então, esse rei chamado Ben-Hadad, ele, rei da Síria, ele acampou ali os seus soldados ao redor da cidade ali de Samaria, onde estava o rei Jorão e todo ali o seu reino. E ficou lá dias, 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 dias. Mas qual era o objetivo do rei Haddad? Que todos ali morressem de fome. Então, o objetivo dele era esse. Então, como o exército ficava ali ao redor, o pessoal da cidade de Samaria não tinha como sair da cidade. Ficava preso na cidade. Então, eles não tinham como buscar alimentos. Então, ali, o alimento começou a acabar. Começou a ter escassez de alimento, ou seja, falta de alimento. Ao ponto que as pessoas estavam já morrendo de fome. Muitas pessoas morriam de fome. Então, ficaram ali dias, dias. E você sabe que fome é complicado, né? Por exemplo, lá na sua casa. Tem a mamãe que faz comida. Talvez o papai faça a comida também, não é verdade? Quando está na hora do almoço ali, ou jantar, você fala assim, ai, a comida não está pronta. Dá aquela fome, aquela fome. Mas, logo alguém ali vai fazer a comida. E você vai saciar, você vai se fartar. Agora, imagine ficar dias e dias e não ter o que comer. Então, as pessoas estavam ficando desesperadas. O rei também estava ficando, o rei Jorão também já estava ficando muito preocupado com essa situação. As pessoas estavam emagrecendo, ficando com fome, atacando um ao outro. E não podia sair, porque lá do lado de fora tinha um exército da Síria que queria entrar na cidade para tomar a cidade e pegar a cidade para eles. E tudo o que a cidade tinha. Foi um momento muito difícil. A fome, crianças, era tanto que lá na Bíblia, lá no versículo, pega lá a sua Bíblia, eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Lá no capítulo 25, fala assim, capítulo 6, versículo 25, de Segundas Reis, fala assim. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Imagine, crianças, uma cabeça de jumento que não tem nem muita carne, vamos pensar assim, tem muito osso na cabeça, né? Eles vendiam por 80 peças de prata. Um absurdo naquela época. E também, ó, e a quarta parte de cabo de um esterco de pombas por cinco peças de prata. Esterco de pomba, sabe? Uma sujeira que a pomba faz por cinco peças de prata. Então, você imagine a situação que estava. A Bíblia cita isso para mostrar que ponto de escassez de alimento a cidade de Samaria estava passando. E foi uma situação difícil. Então, crianças, a situação foi se complicando ao ponto do rei Jorão ficar tão furioso, sabe com quem? Com o profeta Eliseu. Ele dizia assim, se até o final do dia, Eliseu, o profeta Eliseu, não estiver morto, Deus pode me matar. Ele disse isso lá no seu reino. E o profeta Eliseu comentou lá na sua casa com os anciões que estavam ali com as pessoas e disse assim, ah, o rei, ele quer me matar. Ele tinha sido avisado até por Deus sobre isso. Então, crianças, como se o profeta Eliseu tivesse culpa. Ele não tinha recebido ali nenhuma mensagem de Deus ali. Mas também o rei Jorão estava muito preocupado. Ele achava que o profeta Eliseu tinha a obrigação de avisar ele. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus, ele trabalha no tempo certo. Não é na hora que a gente quer a resposta de Deus que vem assim. Então, às vezes, a gente tem que aguardar o tempo certo. Então, lá na porta da casa do profeta Eliseu, apareceu lá o rei, o servo. E logo o rei foi dizendo assim, Deus que permitiu essa desgraça. Então, por que vou esperar algo de bom dele? E Eliseu respondeu ali, já tinha uma mensagem de Deus ali para falar para o rei. Falou assim, até amanhã, a esta hora, você estará comprando cevada, trigo, pelo melhor, menor preço. Sabe, aquele servo que estava com o rei, ele zombou do profeta Eliseu. E disse assim, ah, nem que Deus abra os céus, vai cair, nem que caia trigo e cevada, vai vender esse preço, o menor preço. Não, não acreditou. E o profeta Eliseu falou assim para o servo. Você verá isso acontecer, porém não vai comer. E foi embora o servo, e foi embora o rei, e ficou essa mensagem. Sabe o que aconteceu, crianças? Aquele acampamento que estava ao redor da cidade de Samaria, o acampamento dos sírios. Eles chegando até lá, eles observaram que estava vazio. As tendas estavam lá, os alimentos estavam lá. Roupas estavam lá, peças valiosas estavam lá, abandonadas. Comidas ali, toda a comida do exército da Síria estava lá. E o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Eles primeiramente, eles se fartaram, comeram, pegaram vestes, pegaram roupas, encheram lá, né? A barriga, porque estavam dias e dias sem comer. E começaram a pensar, mas sabe o que aconteceu, crianças? Por que estava vazio ali? A Bíblia fala, crianças, que o exército da Síria, eles escutaram um barulho estrondo, alto, como se tivesse vindo um exército contra eles. Eles acharam que Jorão tinha feito contatos com outros exércitos de outras cidades, e que estavam ali e queriam atacar eles. Foi a sensação que eles tiveram, porque Deus quis que eles percebessem isso, que eles sentissem essa sensação. E eles, sabe o que eles fizeram? Eles fugiram. Fugiram e deixaram para trás tudo. Comida, roupas, peças valiosas, tudo eles deixaram ali no acampamento. Então, os quatro leprosos que se fartaram, eles pensaram assim, mas nós nos fartamos. O exército da Síria foi embora. Está tudo aqui. O pessoal de Samaria, do rei Jorão, o pessoal da cidade, do reino do rei Jorão, eles acham que ainda o exército da Síria está aqui ao redor. Por isso que eles não saem para fora da cidade para pegar comida, porque eles acham que o exército está ali fora esperando eles saírem para pegar eles, para prender eles e invadir a cidade. Então, eles pensaram assim, então, vamos avisar o pessoal lá de Samaria para o rei Jorão que o exército da Síria já foi embora e que aqui tem muito alimento. Então, os quatro leprosos, crianças, eles não foram egoístas, eles pensaram também nas pessoas que estavam sofrendo com fome lá em Samaria, foram lá, chegou próximo dos soldados e disseram assim, olha, aqui vocês não estão mais acurralados, vocês não estão, os sírios foram embora e lá no acampamento está vazio, né? Tudo está lá. Então, os soldados do rei avisaram o rei e foi mandado para lá alguns soldados para verificar realmente se o que os leprosos estavam falando era verdade. Então, eles foram, os soldados, e viram que realmente era verdade. Então, foram avisar para o rei, oh, realmente, os sírios foram embora e o acampamento está lá. E saiu o pessoal da cidade, abriu-se os portãos da cidade, que eles estavam dias fechados ali, correram, 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 um por cima do outro ali, correram para se alimentar, para pegar o alimento e foram. E Deus, crianças, ele deu o livramento para a cidade de Samaria, para o rei Jorão, né? Porque agora tinha alimento, realmente, eles encontraram cevada, encontraram trigo, então, o alimento ficou realmente muito barato. Mas uma coisa interessante nessa história também, crianças, sabe aquele servo que zombou de Deus? Sabe aquele servo que disse assim, ah, nem que Deus abra o céu vai cair trigo e cevada. Isso não vai acontecer. Daí o rei, o rei não, o profeta Eliseu disse assim, ah, você vai ver isso, mas você não vai comer. Sabe o que aconteceu? As pessoas que saíram desesperadas lá da cidade para ir atrás do alimento, lá no acampamento dos sírios, esse servo, ele foi pisoteado. Acredita? Pisoteado, ou seja, ele faleceu, ele morreu. Então, houve um cumprimento aí, na palavra, né, do profeta Eliseu. Mas, o mais importante da história, não é nem isso, o mais importante da história é que Deus usou os quatro leprosos para salvar toda a cidade de Samaria. Toda a cidade de Samaria. Deus usou eles para perceber que o exército da Síria tinha ido embora e ele trouxe boas novas para a cidade de Samaria. E houve um livramento do Senhor ali para toda aquela cidade. O que nós podemos aprender, crianças, nessa história? Que quando nós passamos por alguma dificuldade, nós não devemos nos acomodar, mas nós devemos procurar solução. Que nem os quatro leprosos, né, que diante ali da fome, diante da situação ali na porta da cidade, eles não se acomodaram. foram lá no acampamento dos assírios e Deus mostrou para eles o livramento. Então, Deus, ele tem sempre um livramento para nos dar, porque ele nos ama e cuida de nós. Lá, em Jeremias 31, e 13b, fala assim, eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Então, Deus faz isso, crianças, transforma o nosso choro em alegria. E Deus, ele quer abençoar a sua vida. Confie nele sempre. Ele sempre ama e cuida dos seus. Amém? Então, vamos orar e agradecer por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por esta lição que possamos aprender, meu Pai, que mesmo diante da dificuldade, de um momento difícil que nós estamos vivendo, que possamos estar vivendo, Senhor. Possamos saber, Pai. Possamos colocar, Senhor, a nossa confiança em Ti. E sabemos que o Senhor nos traz o livramento, Senhor, no momento certo, Pai. Que nós não possamos, Pai, nos acomodar diante da situação, mas que possamos buscar a solução. E nós sabemos que a solução está em Ti, Senhor, com os nossos joelhos dobrados, orando diante de Ti, clamando, Senhor. E nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, um beijo da Tia Lilian e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.